Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês os perfumes que eu utilizei nesses últimos dias aí do ano de 2019. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu espero que vocês tenham passado um ano com muita saúde, a virada do ano com muita saúde, muita paz ao lado de pessoas incríveis, tá bom? Então, aí eu desejo um ótimo ano, o ano de 2020, um ótimo ano de paz, saúde, prosperidade, né? E muito respeito ao próximo, não é verdade, gente? E vamos começar, eu vou deixar todos os nomes dos perfumes no box de informação. Vou começar com essa lavanda aqui, ó. Gosto bastante, cheirinho de alfazema, né? Usa, eu uso, meu filho usa. Enfim, essa daqui é mais suave e eu gosto, sabe? Então, usei bastante, olha só, né? Outro perfume que eu usei, usei junto com o hidratante, né? O hidratante, eu usei o hidratante Coco Mademoiselle, tá no finalzinho já. E eu usei junto com o Dupe, né? Madame Glamour, tá bom? Deu uma boa fixação por causa do hidratante, mas essa colônia aqui, o Madame Glamour, ela não tem boa fixação na minha pele, tá bom? Então, usei juntos e gostei. Outro perfume que eu usei junto com o hidratante foi esse daqui, ó. É o Larive, o Queen of Life, Dupe do La Vie é Belle. E eu utilizei com essa manteiga corporal, Savana Style, da Marrogani, que é o cheirinho do La Vie é Belle. Muito gostoso. E utilizei juntos. Gostei bastante, né? Deixa eu ver aqui mais de duplinha que eu utilizei. Ah, usei também esse My Lily. My Lily da... O Boticário, né? Ai, que delícia. E eu usei junto com esse daqui, gente, mas não casou muito bem o cheiro não, sabe? Olha, com esse daqui, ó. Era o outro, né? Era que era pra eu ter usado o outro da Mike Jacobs. Mas, enfim, usei juntos, né? Valeu a experiência, né? Muito cheiroso ambos, né? Ai, que mais aqui? Usei esse chipre aqui, ó. Da Avon. Maravilhoso. Eu costumo colocar assim, ó, em borrifador. Muito gostoso essa colônia. E ela fixa legal, né? Não por muito tempo. Ai. Mas dá uma bela fixada, sabe? Na roupa assim. Fixa por algum tempo, né? Algumas horinhas. Usei esse daqui, esse body splash. É o Rebel Flow da Rihanna. É um cheiro viciante, sabe? Ai, o cheirinho tem um coco. Tudo com coco me encanta. Muito gostoso esse perfume da Rihanna. Muito gostoso mesmo. Outro perfume que eu usei foi esse aqui, Gaze. 1981. Um floral, floral leve. Muito gostosinho. E ele para o verão, gente. Para o dia a dia. Ele é uma boa pedida, sabe? Muito gostosinho esse perfume também. Usei esse perfume aqui. Eu não sei o nome desse perfume. Mas ele é da Fancliffe. A Pochner. Eu vou deixar no box de informação o nome desse perfume. Porque realmente eu não sei. Então, tá aqui. Usei também o Hugo Boss. O Oma. Olha. Usei. Ele é um floral. Delicioso também. Um floral. Não é um floralzão. Mas é um floral calmo. Um floral para o dia a dia. Outro perfume que eu usei. Que é maravilhoso. Olha. Manchou aqui de batom. É o Burberry London. Que perfume gostoso, gente. Combina tanto com esse clima agora. Frio. Muito charmoso esse perfume. Muito gostoso. Usei também o Elie Saab. Le Parfum. Um perfume muito elegante. Festivo. Maravilhoso. Fixação. Projeção. Excelente. Excelente mesmo. Né? O que mais aqui que eu usei? Usei essa maravilha aqui. Scandal. Esse perfume, gente. É um perfume doce. Doce quente. Envolvente. Marcante. Provocador. Enfim. Esse perfume aqui. Muito gostoso, viu? Esse perfume Scandal. Usei também o Zara Femme. Né? Um perfume também floral. Ele tem uma pegada do HP, sabe? Bem de leve, mas tem. Muito gostoso. O que mais que eu usei aqui? Usei essa lindeza aqui, ó. Da Nivea. Usei. Usei junto com o hidratante da latinha, sabe? Mas eu não trouxe aqui, ó. Muito. É o mesmo cheiro. O mesmo cheirinho do hidratante da latinha. É esse perfume aqui da Nivea. Incrível. Aí, o que mais? Eu usei também esse decante aqui da... De Jujubinha, né? Aquele perfume. É o... Eu esqueci o nome, minha gente. Se eu não me engano, ele é da Guerlain. É o Insolence, né? Tá aqui, ó. Ainda tem. Gente, eu preciso desse perfume. Muito cheiroso, sabe? Se destaca na minha pele. Amei. Outro perfume que eu usei foi esse aqui, ó. La Chance Papillons Extreme. Da Latizan Perfumil. Olha. Usei esse daqui. Ele é um perfume que abre, assim, um... Um verde. Bem forte, sabe? Um verde travando. Mas depois ele fica um floral... É... Bem gostoso. Mas é um perfume que eu não aconselho você adquirir no escuro. Esses perfumes, assim, de nicho, gente. É bem... Ele é um perfume de nicho. Então, eu considero o perfume de nicho, assim, não se deve... Não é legal comprar no escuro, sabe? Porque são perfumes muitos... Muito diferentes mesmo. Eu fico assim... Eu fico assim... Tem alguns, assim, que eu sinto. Meu Deus! É difícil me acostumar com alguns, sabe? Mas... Esse daqui eu gostei. Mas a saída dele assusta. Assusta bastante. Outro perfume que eu utilizei... Eu vou apresentar pra vocês meus últimos perfumes do ano. Os perfumes que eu utilizei ontem. Né? Último dia do ano de 2019. Tá bom? Pela manhã... Eu usei o Seiva de Alfazema. Né? Maravilhoso. Não poderia faltar. Eu fiquei na dúvida em qual desses três eu utilizava na hora da virada, né? É... Pela manhã eu usei esse. São os três amores da minha vida, minha gente. Vou apresentar... Tô apresentando agora pra vocês os três amores da minha vida. Que... O primeiro deles é o Seiva de Alfazema, né? O... Segundo... Que eu usei pela tarde... Foi o O... Da Clorofila. Olha o bichinho como tá, minha gente. Um perfume que me traz muita alegria. Muita alegria mesmo. Usei ele... Durante a tarde... E durante a noite, né? Usei o meu amado Love Chloé. Um perfume muito gostoso. É uma pena que tá descontinuado, né? Ele me traz muita, muita felicidade. Muito conforto. Então tá aqui, Love Chloé. Meus três perfumes, né? Do último dia do ano de 2019. Aí eu tenho aqui alguns hidratantes, né? Esses dias eu utilizei muito... Muitos hidratantes. Usei esse daqui da Thermer. Que é o... Flor de Lotus. Olha. Muito cheiroso. Uma manteiga corporal. Muito cheirosa mesmo. Usei esse daqui de baunilha, né? Do... Puri Buda. É... Ela é assim, ó. Vai continuar no banheiro. Essas manteigas corporais, é... Elas hidratam bem e não deixam um aspecto pegajoso. Então eu gosto bastante. Voltei, pessoal. De hidratante, né? Então eu compartilhei esse daqui, ó. Palma Olive, né? Usei também esse óleo corporal. O Bio... Bio óleo. Né? Gosto de aplicar nas minhas canelas. Nas estrias da vida, né? A gente finge que faz milagre, mas não faz. Né? Mas... Eu uso. Ah... E eu utilizei meus dois cremes da Nivea, né? Que esse daqui... Esse tá mais... Mais leve, sabe? Assim, olha. Já tá já... Passou da metade. Muito cheirosos. E não briga com perfume. E hidrata bastante. Esse daqui é o de coco. Também muito cheiroso. Pronto. De hidratante corporais foram esses. Usei também esse sabonete líquido aqui, ó. Seiva de alfazema. Né? Usei esse daqui, assim. Essa duplinha. Maravilhoso. Né? Muito cheiroso também. Aí, de batons, né? Eu não vou fazer suorte, minha gente. Tá bom? Me perdoem. Mas hoje eu não vou fazer suorte. Aliás, vou fazer, né? Vamos lá. Usei esse daqui da Catrice. Olha que gloss. É um gloss. É um batom mate. Líquido mate, né? Muita gente me perguntou que batom é esse. Então, é da Catrice. Eu comprei uma edição aí especial. Olha que coisa mais linda. Ele é na cor, não sei, 03. Na cor 03. Usei esse daqui da Rimmel London, o roseto. É da Rimmel? Já. Esse vermelho lindo. Esse vermelho aqui eu uso bastante, viu? Olha. Ele é assim. Maravilhoso. Outro batom líquido mate, eu usei esses dois aqui, ó. Da Maybelline. Um na cor 80 e o outro na cor 30. Esse aqui na cor 80 é divino. Coisa mais linda. 30. Esse é 80. Esse é na cor 80. E esse é na cor 30. Um rosa. Cheguei. Muito bonito. Olha isso, minha gente. Coisa mais linda. Aí eu tenho aqui batons em bala, né? Eu usei esses dois aqui da Avon. Esse é cereja ultra mate e esse é o orquídea ultra mate. Esse cereja ultra mate, minha gente, é magnífico, né? É um favorito. Olha que cor mais linda. E esse daqui, o orquídea, também é muito bonito. Olha esse tom, minha gente do céu. Olha. Muito bonito esse orquídea, orquídea ultra mate. O que mais que eu tenho aqui? Eu usei esse daqui da Ruby Rose, né? Na cor... Na cor 202. Ele é bala, batom em bala e batom líquido, né? Ele é nesse tom aqui, ó. Muito bonito, confortável. Olha, ele é aqui, ó. Muito bonito mesmo. Usei também esse daqui da Avon, né? Cor... Não sei. Revolution. Aqui vem dizendo Revolution, será? Ele é esse tomzinho de vermelho, ó. Ele é um batom cremoso, sabe? Bem bonito. Usei esse daqui também da... Etos. Na cor... Secrets. Tá bom? Olha. Olha esse tom. Que lindo. Olha. Maravilhoso. E utilizei dois glosses. Esse daqui da Kiko, na cor 18. É um gloss, ele não é um gloss mato, é um gloss... Ai, gente, ele é muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Olha aqui. Olha. Na cor 18, da Kiko. É, esse daqui é da linha de hidratação, 3D, né? E esse daqui é da Chanel. Esse é da Chanel. Olha. Esse é da Chanel, na cor... 166, da Chanel, 166. Tá bom? Então, foram esses os batons que eu utilizei, né? E de esmalte, minha gente. Esse esmalte que eu tô na minha unha é o Terra, da Risqué. E aqui eu apliquei esse glitter aqui da Sally Hansen, né? Na cor 660, tá bom? Olha. O Terra, né? Com esse glitter. E de bolsa, que eu utilizei somente essa bolsa durante os últimos dias do ano. Tô gostando bastante dela, mas eu vou dar um descanso. Usei três semanas seguidas. Então, vou dar um descanso bem legal. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Essa semana, irei postar com mais frequência, né? E muito obrigada pela companhia de todos vocês, tá bom? Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau!